Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, signos logo oficial e eu fui! Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon, vou falar para você agora o gato de cada signo. Aqui você vai saber detalhes, conheça melhor o seu gato pelo signo, saiba a melhor forma de tratar e cuidar do seu animal de estimação segundo a astrologia. Vou falar as principais características que cada signo busca ao tentar ter um gato de estimação. Então se você é ariano, você inconscientemente busca algumas características para ter um gato. Eu vou falar quais são elas de cada um dos 12 signos. É um vídeo rápido, informativo para ajudar você a ter um gato que vai se adaptar melhor a você. Seu gatinho adora dar e receber afeto, faz festa com qualquer comida e ama brincadeiras no tapete da sala. Esse é um gato tipicamente ariano, ele é 220. Mas se é sensível ou até mesmo um pouco medroso, talvez seja um gato canceriano. Vou falar melhor para você cada uma das principais características e como descobrir o signo ideal para o seu gatinho. Se você sabe a data de nascimento do gato que você vai comprar ou adotar, melhor ainda. Se não souber, com as características que eu vou falar aqui, vai ficar bem fácil você descobrir. Vamos lá? Número 1. Aries impaciente como criança tem entusiasmo infantil e é egoísta. Se não conseguir passar por uma porta, irá amarrá-la até que fique aberta. Lema. Quero já. Gosta de portas abertas, de ser o líder e que façam suas vontades. Não gosta de esperar, de ter restrições e que lhe digam o que fazer. Gosta de se meter em brigas, é veloz e salta muito alto. Gosta de fazer atividades, estar sempre em movimento. Excelente caçador, sempre traz sua presa para casa. Independente, o mais imperativo dos gatinhos. Mia e arranha as coisas até conseguir o que quer. Aventureiro e cheio de energia. Esse é o gato de Aries. Número 2. Touro. O gato de touro é vagaroso, possessivo e pode ser muito teimoso. Adora comida e petisco fora de hora. É bastante devotado ao seu dono. Seu lema, eu tenho. Gosta de camas almofadas e um belo jardim gramado. E um bom e velho cafuné. Não gosta de mudanças, de estranhos como carteiro e de tempo frio e das férias do dono. Alguma das principais características. Ama seus petiços, como sempre e quer mais. É possessivo com suas coisas. Dormir é com ele mesmo. Sempre busca de carinho de alguém. Gosta de conforto, dormindo em uma cama fofinha. E assim, Bernardo em paz. Observador, atento a tudo. Super tranquilo. É leal ao seu dono. Com fome é capaz de roubar comida na casa dos vizinhos. Esse é o gato de touro. Se fez sentido para você, curta, compartilha. Se inscreva no canal. Gêmeos. É um gato cheio de vida, mas pode se transformar em um traiçoeiro ou mal humorado. Gosta de viajar e explorar a vizinhança. Seu lema, eu penso. Gosta de companhia, das últimas novidades, em brinquedinhos, de TV e de crianças. Não gosta de ficar trancado e sozinho da rotina e não ter outros gatos por perto. Gato de gato de gêmeos. Ele é muito cheio de energia, mas pode se transformar em um traiçoeiro. Então, atenção ao escolher um gato, hein, Geminiano? Atenção. Câncer. Sua intuição, ele usa para tudo. É um gato sensível. Tem a digestão delicada. Sofre medo de fobias. É bastante ligado à família que o adotou. Lema. Eu alimento. Gosta de ficar em casa, na cozinha, de ser mimado e de ver todos felizes. Odeia brigas e que fique longe de casa por muito tempo. Principais características do gatenho de câncer. Interage muito com seu dono. É o mais noturno durante o dia. Gosta de dormir. Foge de brigas e sempre pede cola e carinho observador, territorialista e tem umas mudanças dores de humor que seu dono nunca entende. É o mais caseiro dos gatos. Não sai do pé do seu dono. Gosta de se esconder em caixas. É medroso. Esse é o gato de câncer. Leão. Seu principal objetivo é se divertir. Porta-se como um rei, embora às vezes fique ranzinza. É bem humorado e corajoso. Seu lema. Eu crio. Gosta de ser o centro das atenções. Do calor. E que as coisas sejam do seu jeito. Não gosta de ser ignorado, de frieza e de ficar em lugares com pouco espaço. O gato de leão adora passear pela vizinhança. Se acha um tanto que tem horas que pensa que é um leão. É guloso e só pensa em comer. Encanta qualquer um com seu andar e olhar. O mundo se acabando e dormindo. Gosta de ser tratado como um rei em casa. É manhoso e adora receber carinho. É carente e deseja a atenção dos donos o tempo inteiro. Sempre em busca de diversão. Esse é o gato de leão. Se fez até agora esse vídeo sentido para você. Curta. Compartilha. Se inscreva no canal. Escreva nos comentários. Eu sou Talsigno e eu tenho um gato. E meu gato é um gatênio maravilhoso. Virgem. Paciente e veloz. Se você adoecer esse gato, lhe dará conforto. Gosta de ordem. Peso e rotina. Não é muito afetuoso. Mas gosto de receber carinho. Se eu lembro, eu sirvo. Gosto de elogios e de sentir-se seguro e ter tudo na hora certa. Não gosto de cal, sujeira, comida que não seja fresquinha. O gato de virgem é o mais higiênico e limpinho dos gatos. Se deixa passar o dia se lambendo. É silencioso. Somia quando está com fome. Eu costumo ser exigente. Gosto da rotina com horários bem definidos. Sempre observador e atento a tudo. É muito carinhoso, mas é leal ao seu dom. É indiferente com quase todo mundo. Não faz bagunça. Esse é o gato de virgem. Libra. Ele parece calmo, mas é uma pilha por dentro. Se manterá sempre com uma boa aparência. Mesmo que tenha brigado na madrugada inteira na rua com os outros gatos. Chega em casa um luxo. Lema. Eu equilíbrio. Gosta de ser mimado. De refinamento e donos inteligentes. Não gosta de discórdia e muita bagunça. Caso de Libra. Sociável. Carinhoso. Tranquilo. É charmoso. E adora ser fotografado. Passa o dia brincando pela casa. Passa o tempo favorito. Comer e dormir. Costuma dormir. Costuma dormir pelos cantos. Como em cima do teclado. Ou livros. O mais bonito dos gatênios. É muito apegado ao seu dono. É namorador. Conhecedíssimo. Nas noites de Paris. Ele pode ter até uns três donos. Nem vai nem saber. Isso aí. Paqueira no barril inteiro. Escorpião. Muito atípico de alguém que o faça relaxar. Adora sexo. É bastante leal. Mas pode ser vingativo às vezes. Seu lema. Eu controlo. Gosto de noites aconchegantes. Com seus donos. De esconderijo secretos. De caçar. Não gosto de visitas. Que o chame de gatinho. Do cachorro do vizinho. E de mudanças em sua rotina. Principais características dos gatos de escorpião. Olha a imagem. Jesus. É arredio. Se uma pessoa externa lhe der carinho. Ciumento e obsessivo. Super misterioso. Às vezes some da vida do seu dono. Não gosta de ser deixado de lado pelo dono. É desconfiado. E sempre atento a tudo ao seu redor. O mais namorador dos gatinhos. Sempre arruma briga com os gatos da vizinhança. É completamente apaixonado pelo seu dono. Sagitário. Sempre alegre e otimista. É meio desajeitado. Rápido. E tem patas compridas. Adora ficar ao livro. É muito independente. Seu lema. Eu ouso. Gosta de espaços amplos. Liberdade de bolinhas de papel. Não gosta de pessoas infelizes. E ter que obedecer o seu dono. Principais características do gatinho de Sagitário. Companheira alegre. Muito serelepe. Se diverte com qualquer objeto. Gosta de roubar comida das casas. É bagunceiro. Está sempre jogando as coisas pelo chão e brincando. É amigo dos gatos e da vizinhança. Super comilão. O mais independente dos gatinhos. Não gosta de ficar preso. Vive fugindo de casa. Capricórnio. Eis um gato pé no chão. Gosta de rotina e muito intelectual. Parece triste. Mas no fundo é o tipo pensador. Tem vida longa. Lema. Eu uso. Gosta de paz. Ritmo lento. Pontualidade. Cemitérios e amor. Não gosta. De quartos e camas desarrumados. De barulho. E de não ser elogiado. Principais características do gatinho de Capricórnio. Não pode ver uma caixa que quer esconder. Só gosta do seu dono. Te julga pelo olhar. Não faz bagunça na casa e precisa exigitá-lo para não se isolar. O mais sério dos gatinhos. A simpatia passou longe. Socializar não é com ele. Tem rotina para suas atividades no dia a dia. O gato de aquário. É criativo e raramente faz as mesmas coisas duas vezes. Gosta de viver em bandos e pode querer trazer amigos para casa. Lema. Eu invento. Gosta de visitas de outros animais e de mudar de casa. Não gosta. De ser pego e acariciado. De sentar no colo e de donos emotivos. As principais características dos gatinhos de aquário. Consegue ser amigo dos outros animais. Imprevisível. Mas leal ao dono. Gosta de brincar com tudo que é diferente. Não é de demonstrar muito afeto ao seu dono. Independente e excêntrico. Se você só quer comida. Ele vai também só querer comida. Adora dar umas escapadas. Sobe de casa. Deixa o dono preocupado. E depois volta como se nada tivesse acontecido. Esse é o típico gato de aquário. Se até agora o vídeo fez sentido para você. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal. Bora para o gato de peixes. Muito intuitivo. Tem o seu sentido. E mora no mundo da fantasia. Amagoa-se facilmente. É carinhoso. E uma ótima companhia para a família. Seu lema. Eu sonho. Gosta de ver televisão com a família. De brincar com os outros gatos. E com os donos. Não gosta de não ter com quem se divertir. E muito menos não ter um colo aonde sentar. Principais características dos gatos de peixes. Consegue perceber se o dono está feliz ou triste. Gosta de muita atenção. Dorme até não querer mais. Tem mudança de humor. Ora quer carinho. Ora vai embora. O mais fofo dos gatinhos. Muito amoroso. Ama pedir carinho com as patinhas. Quebra os itens caros da casa sem querer. Eu falei para você. O gato de cada signo. Se você gostou. Deixa nos comentários. Qual é o seu signo. E se você tem ou não gato. Está procurando ou não gato. Eu respondo todos os comentários e dou um coraçãozinho. Eu sou o astrólogo Maicon. Gatidão por ter ficado comigo. Que Deus possa ver a sua vida financeira. Amorosa e familiar. Que o seu gatinho viva muito, muito tempo. E dê muito amor. Tá bom? Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. Curta. Compartilha. Se inscreva no canal. E eu fui. Agora, um recadinho especial para você que quer ter seu mapa astral em texto e áudio. Isso mesmo que você ouviu. Seu mapa astral lido e falado direto no seu WhatsApp. Para você ler ou ouvir aonde desejar. Em casa, no trabalho, com os amigos, na academia, escola, em uma viagem, ou seja, aonde desejar. Sou aqui no Signos Love e amo signos você tem este serviço inédito no Brasil. O mapa astral é um mergulho em você. Com base na sua data, hora e local de nascimento, a astrologia analisa suas principais características. Compreenda o seu jeito de amar, se expressar, lidar com emoções, pessoas e com os desafios da profissão. Aprenda a explorar suas qualidades no dia a dia. O astrólogo Maicon vai ajudar você a responder as principais perguntas tais como Como as pessoas me veem? Qual é a minha principal dificuldade no amor? Como conquistar meus objetivos? Como mudar o padrão dos meus relacionamentos? Como melhorar minha vida amorosa? Gostaria de ter as respostas para estas perguntas? A astrologia pode te ajudar a encontrar os melhores caminhos. O mapa astral fornece informações sobre sua forma de ser, de agir, de sentir, de amar, de conquistar. O mapa também pode mostrar uma grande quantidade de informações complementares, como comportamento familiar, amor, casamento, vocação e projetos futuros. Entenda mais sobre você e analise as suas características com o nosso mapa astral. Você exercita o autoconhecimento e aprende a lidar com suas personalidades, segundo a astrologia. Conheça mais sobre você no amor, sexo e amizade. Mapa astral em texto e áudio direto no seu WhatsApp para ouvir aonde quiser é só aqui. Para mais informações, primeiro link na descrição ou o primeiro comentário desse vídeo tem o link para acessar o nosso site e ter mais informações. Então, o que está esperando para ter seu mapa astral, exclusivo em áudio serviço inédito no Brasil? E para você que ficou até o final, estamos com 50% de desconto, somente este mês. Então, não perca tempo. Acesse o link na descrição ou o primeiro comentário do vídeo. Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui!